Direto da redação, apoio. Laboratório Unidade Preventiva Gisele Marcucci, rua Professor Charnico 275, ligue 3731-5679. Restaurante Rio Branco, o melhor alacarte da região, mais de 40 anos de tradição. Olá, para você, muito boa tarde. Estamos chegando com o Direto da Redação. Obrigado pela sua companhia nesta tarde de quinta-feira. Bom, gente, calor amenizou, mas a onda de calor deve durar aqui em Minas Gerais ainda até sexta-feira, conforme a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, misturada a uma massa de ar polar que no ciclone extra-tropical na costa do sul do Brasil traz chuva para centenas de cidades nesta quinta. O alerta do IMET tem validade até as 10 horas desta sexta-feira. De acordo com a previsão, deve chover entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros ao dia, com rajadas de vento chegando a 60 quilômetros. Apesar do alerta, o IMET destaca que abaixa o risco de corte de energia elétrica, que era de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Várias cidades do sul de Minas, Leste Paulista, levaram um susto ontem com fortes chuvas, com ventos fortes que infelizmente acabaram trazendo prejuízos a inúmeros moradores. Estava muito quente essas chuvas. Esse é o medo nessa época do ano. O calor estava muito intenso e essa chuva veio aí para refrescar, mas infelizmente essa tempestade em alguns lugares deixou uma marca negativa. A gente espera que agora com a temperatura melhorando, já tenha essa prisão de chuva para andradas, que a tempestade não venha, mas que a chuva venha mansa e calma, molhando a terra, melhorando a qualidade do ar, melhorando o clima. Estava muito quente, estava complicado para dormir, complicado para trabalhar durante o dia. Foram dias aí complicados de alta temperatura. Bom, gente, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse nessa quarta-feira que não há sinais de que será necessário adotar o horário de verão nesse ano. Segundo ele, os reservatórios das usinas hidrelétricas estão na melhor condição de armazenamento de água dos últimos anos. O horário de verão só acontecerá se houver sinais de evidências de uma necessidade de segurança de suprimento do setor elétrico brasileiro. Por enquanto, não há nenhum sinal nesse sentido. Segundo o ministro, ainda estamos com reservatórios no melhor momento nos últimos dez anos. Essa entrevista aconteceu no Palácio do Planalto. Segundo ele, o governo avalia em algumas regiões específicas a necessidade de acionamento de usinas térmicas. O grande desafio é o equilíbrio constante entre a contratação de energia mais barata para dar modicidade tarifária para o consumidor e a garantia do suprimento, reafirmou aí o ministro. Então está aí essa questão da energia aí. A gente espera, está muito a questão aí que não devemos ter horário de verão nesse ano. Vamos aguardar aí o desenrolar dos próximos meses, mas se fosse, já teria que estar decidido isso, né gente? Porque seria próximo aí o início. Bom, a Prefeitura de Andradas criou uma página no site da Prefeitura com todas as informações sobre as emendas parlamentares que estão destinadas para o município, que já foram pagas para a cidade de Andradas. Acompanhe o que a Prefeitura fala sobre isso. A transparência sempre foi o objetivo dessa administração. Então pensando nisso, nós colocamos em nosso site uma planilha com todas as emendas que o município recebeu em 2021, 2022 e 2023. Conça então todas as emendas que chegaram para onde elas foram e qual o valor. Então se você tiver interesse, interessa e informação, acesse o nosso site. Eu estou ficando por aqui agradecendo a sua companhia nessa tarde. Lembrando você que logo mais às 19h tem o Telejornal Integração e as principais notícias de Andradas e região. Música Direto da redação, apoio. Restaurante Rio Branco, o melhor alacarte da região. Mais de 40 anos de tradição. Laboratório Unidade Preventiva Gisele Marcucci. Rua Professor Chanico 275, ligue 3731 5679.